Yuri, um conto de fadas Aqui é um conto de fadas É de novo né, outra vez Fala cara, pô, corre, vai ficar aí no buraco aí me olhando Tô na área, tô plantando Aproveitando e plantando açafrão Aí eu vou aproveitar tudo isso aqui Eu vou plantar em áreas diferentes Olha o Zé aí ó, Zé chegou na área aí ó Aí, tamo junto Rixa, dá um like Rixa Tá aí Rixa, Tayô, Tayô Quero te conhecer Rixa Tá tua porra, Tayô Tá tua porra, vamos lá Tayô, o senhor tá plantando Ah, açafrão Açafrão, açafrão Então serve pra quê, Tayô? Serve pra comida Serve pra remédio Faz remédio também? É, ele é anti-inflamatório Não, ele é muito bonito Ele é, ó, cuidado pra você não quebrar o brotinho Não Olha, pega um desse aí ó, pega um desse aí Um pequenininho, um dedinho Aham Lava ali naquela água ali e come É? É, é anti-álcool É anti-álcool? É, se você ficar comendo isso aí, seu fígado vai ficar bom É, mãe Não, é sério meu, açafrão é um remédio que... Pro pulmão... É, como só o dedinho, pô É, como pedacinho É, como pra você ver Mas ele não é pra comer assim não Ele é pra comer de todo jeito É um anti-inflamatório da natureza Isso aqui, açafrão Você come na comida Serve para anti-inflamatório Olha, Yuri, Yuri, ó A prova que... Ó, isso aqui é remédio Óbvio que é a terra Natural Vou lavar aqui A terra aqui tá boa, Yuri? Porque, ó, já tem minhoca aqui, ó Já tem minhoca É Já tem minhoca aqui nessa terra Essa água aqui é natural Tá de bobeira não, né? Entendeu? Gravou, como é que ficou bonito? Ficou show aí Cuidado pra você não pisar nele, tá, Zé? Ô, Zé, e com a pimenta do reino Potencializa mais ainda o efeito dele É? Só que tem um detalhe, viu Eu fiz um... Poder dele anti-inflamatório Eu fiz um vídeo de uma criança essa semana Que a criança tava cheia de... Tipo assim, como se desse... Tipo não Deu uma alergia nele A mãe descobriu que o motivo da alergia Foi por causa da pimenta do reino A mãe adora a pimenta do reino Ah, é? Então ela botou pimenta do reino na comida E a criança ficou com alergia no corpo todo Por causa da pimenta do reino Então tem coisas que as pessoas não podem... Mas será que ela não usou em excesso? Não, pimenta do reino É porque ela pode comer mesmo Uhum É, tem plantas que são tóxicas Pra umas pessoas e não são pra outras Agora, do açafrão Eu nunca ouvi falar de toxicidade no açafrão, não Agora, a pimenta do reino Eu já tenho uma história de pimenta do reino Como... Eu não sabia não Nem eu também não sabia Caramba, começou já Como é que é, David? Estou gravando Esse time aqui não é mole não, mano É o aço É o aço aí É o tempo inteiro Ó, eu gosto de plantar o açafrão Quando ele começa a brotar Só que aqui a brotação dele Ela... Pra mim, ela passou do limite Aqui o anti-galinhecha Tem várias coisas Eu vou ficar varinha de bambu Pô, se não eu pego um vaso de água e coloco aqui É o encontro de fadas Encontro de fadas Esse chinelo é meio diferente Esse chinelo é... É chique mesmo É chique Pá Esse chinelo aqui é... Pá 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 Então, eu vou botar essa leva aí É Esses aqui eu acho Eu gosto de espalhar Porque aqui conforme o sol Ali já pega mais sol Eu vou espalhar eles Vou botar um pouquinho aí Outro pouquinho vou botar pra cá Vamos lá Vamos lá Hum Não pisei no cocô, cara É onça Aí pessoal Vamos plantar açafrão Aqui é o rio do sertão Nós estamos caminhando Eu até tirei a brusa Mas pô Porque está quente demais Vão chegar no rio do sertão Vão chegar lá ver E vão gravar um vídeo Ô Dá um like aí Aí Tua pô E outra Rixa Grava um mato aqui Poxa caramba Olha só Isso aqui é uma samba baia Não, nada a ver irmão E essa samba baia Ela é muito linda Ela dá semente Solta no chão E... 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 Ó, nós somos do farmácia no quintal Dá um like lá Puxa lá Tamo junto Ô Rixa Você quer ver, gente? Me ajuda eu É o rio do sertão É uma água cristalina A gente está vendo aqui Não é... Aqui O bambu Natural Nós vivemos aqui Na natureza Assim Nós somos índio Tá tua pô O que que o índio vai casar? O que que tem que fazer? Os índio vai casar na sua tribo Tem que fazer Qual é a prova Pra poder casar com as mulheres lá Você falou Poxa, tem que sentar Na formiga Tem que sentar na formiga Tem que ir nos pinhos Pô É, é, ó A prova É verdadeira Eu já passei pela prova Você já sentou na formiga? Já mesmo É formigueiro? Já mesmo Aí Já tem... Ó, arde muito Arde muito Tá doido? O troço entra lá Aí Caramba Mas passou Mas bancou, né? Não, não Eu passei Bancou, né? Esse jeito ótimo Ó, ó Ó o rinho Quistolina Quistolina E outra Me chamaram pra fazer a prova E eu fui Poxa E passou na prova? Passei mesmo Aí, ó Eu vou mostrar Vou mostrar A minha índia Mas é Vou mesmo Calma aí Vou mostrar Calma aí Não é hoje não Mas eu vou mostrar A minha índia Poxa, show de bola Ó Fica ligado aí Que eu vou mostrar A minha índia Tá tu Apu Segura aí, moço Vai fazer o que agora aí, Zé? Vou dar um mergulho Vai dar um mergulho? Manda um mergulhão aí, Zé Aí, ó Isso aqui É índio? É índio? Mostra que você é índio, Zé Ih, o cara é índio mesmo, hein? Ó E outra Não entra não Dá um like aí, ô rixa Ô rixa Aqui, aqui Ô rixa Aqui, ó Ó Com uma folha na mão Aí, ó Tá topo Caraca Olha que eu tô topo mesmo Vai Ô rixa Don't like Ô rixa Toma um junto Na Amazona Eu quero te contar, ô rixa Na Amazona Que lá Que lá a gente Vão pegar cobra com a mão Vão comer cobra E outra Sem comida lá, hein? Desafio pro rixa? Bambu Aí, ô rixa Tô desafiando você, ô rixa Pô Ajuda eu Isso é isso, moço Ajuda eu, seu moço Aqui nós estamos aqui Como é que é o nome? Rio do Sertão, né? Rio do Sertão aqui Poxa Ô rixa Tomando banho aqui, ô rixa Aqui, ó Aqui é pouca água Mas eu quero Ô rixa Ô rixa Eu quero ir com você Pra Amazona, rixa Porque aqui é pouca água Aqui é pouca água Dá pra nadar? Poxa Dá pra nadar Ô rixa Poxa Ajuda eu, seu moço Ajuda eu, seu moço Aqui, ó Aqui é fone de bambu, ô rixa Ô rixa Poxa Poxa Poxa, rixa Ajuda aí, seu rixa Percur Percura lá no Facebook, rixa Zé da Roçadeira Zé da Roçadeira Zé da Roçadeira É só você procurar no Facebook, rixa Zé da Roçadeira Que vai achar lá Você vai me achar, pô Entendeu, rixa? Aí, ó Like Like, like Eu gosto da natureza E por isso que eu tô vivendo isso aí Que eu gosto da natureza, rixa Ajuda aí E aí E aí E aí Tchau.